RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Durante os estudos, você já viu muitos textos, não é mesmo? Mas já reparou que ele tem um tipo de divisão na forma como é escrito? Reparou também que a posição onde a frase começa e termina pode mudar durante o texto? Pois é sobre isso que vamos falar hoje. Como pode perceber neste exemplo, o texto está dividido em blocos conhecidos como parágrafos. Então, vamos ler o texto juntos e entender melhor sobre os parágrafos. A raposa e a gralha. Certa vez, uma raposa viu uma gralha voar com um saboroso pedaço de queijo no bico e se sentar em uma árvore. A raposa olhou carinhosamente a gralha lá no alto e começou a lisonjeá-la. Bom dia, senhora gralha! Como está bonita hoje! Como suas penas estão brilhantes! Eu tenho certeza de que sua voz deve superar a das outras aves. A gralha ficou envaidecida. Ela nunca tinha sido elogiada dessa forma. Deixe-me ouvir uma canção sua para que eu possa saudá-la como a rainha de todas as aves! Prosseguiu a raposa. Sem pensar duas vezes, a orgulhosa gralha ergueu a cabeça e começou a gralhar o melhor e mais alto que podia. Assim que abriu a boca, o pedaço de queijo que ela tinha no bico caiu no chão, apenas para ser devorado pela raposa. Pela forma como foi escrito, você percebeu que em algumas partes do texto tem um espaço antes da primeira palavra? E sabia que, reparando nisso, encontramos os parágrafos? É que cada parágrafo de um texto começa com um espaço na folha e termina com alguma pontuação. Agora, sabendo disso, podemos separar cada parágrafo desse texto. Então, teremos quatro blocos, ou seja, quatro parágrafos. Cada um deles apresenta alguma ideia ou assunto. Por exemplo, no primeiro, tem a apresentação dos personagens e da situação. Já no segundo e terceiro, são as falas da raposa elogiando a gralha. E no último, o desfecho da história, quando descobrimos que tudo era um plano da raposa. O texto foi escrito assim para facilitar a nossa leitura e entendimento. Para isso, cada parágrafo vai nos dando alguma informação ou ideia. E a junção dos parágrafos e dessas ideias nos faz chegar à ideia central do texto, que, nesse caso, é a esperteza da raposa e a vaidade da gralha. Viu só como o uso do parágrafo ajudou a deixar o nosso texto mais organizado? Se tudo estivesse em um bloco só, ficaria muito mais cansativo de ler e difícil de entender. Agora, quando você produzir um texto, lembre-se disso também. Organizar as ideias através dos parágrafos, apresentando um assunto de cada vez, sem misturar tudo. E, na hora de escrever, não se esqueça de começar o parágrafo com um recuo. Pode colocar um dedo na folha para medir. Será o espaço perfeito para cada parágrafo. E, no final, terminar com alguma pontuação. Assim, seu texto vai ficar muito mais gostoso de ler e fácil de entender. Você também pode fazer exercícios para reforçar o que aprendeu hoje. Então, chegamos ao fim e eu espero te encontrar em nossa próxima aula. Até mais! Tchau, tchau!